Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Mario e Luigi parceiros no tempo Então completamos o capítulo, enfrentamos ai, acho que foi a Centopéia, acho que foi a Centopéia que a gente enfrentou Ué, por que que apareceu aquele simbolo? Aaaah, aqui ó, porque assim que a gente derrotou o Chefão A gente conseguiu um pedaço da Estrela de Cobalto, mas ai apareceu o Bebe Bowser e o robô, os dois fragmentos que a gente tinha Agora a gente tem que dar um papo ai com o cientista para saber o que que a gente vai fazer Vamos passar na loja, ver se apareceu algum item novo pra gente comprar e a gente vai voltar pro castelo do Bowser Tava na hora pra vocês aparecerem... Nossa, o bicho tá ali Esbarraram com alguma obstáculo, não é? Cara, esse... Eu tive muita dificuldade no final do Super Mario... Qual que era? All-Star? Não Ah, era o jogo desse tipo lá do Game Boy Advance Eu tive muita dificuldade porque eu tava jogando no teclado Mas cara, é muito legalzinho esses jogos aqui do... Feito desse tipo Estou... Nossa, agora eu imagino, cara, como é que seria esse efeito só que com a tecnologia 3D aí dos Nintendo Switch ou jogos do tipo, cara Nossa, ia ficar muito da hora fazer um novo Super Mario RPG Cara, todo mundo gosta de Super Mario RPG, eu não sei por que que a Nintendo não faz um Super Mario RPG mesmo nas novas gerações Eu estou... Um ciclo de vergonha, professor Nós quase tivemos um par de fragmentos, mas... Aquele jovem rapazinho Bowser lá... Foi embora com ambos Nossa, o doutor ele é desdentado Agora, agora, não precisa... Manchar o couro Já tem alguns novos buracos do tempo aparecendo mais rápido do que uma torradeira numa manhã de sol Mostra aí, cara Caramba, agora a gente pode escolher pra onde a gente quer ir Cacete? É um monte mesmo Eu lhe digo, um deles está dando tremenda leitura de energia de cobalto Eu não tenho dúvida que a hora é o buraco que você quer É, sim, ainda é onde o bebê Bowser fez a sua fuga... É, porque ele está com dois fragmentos Mario Liddy, devemos caçar Devemos nos redimir Hehehe, olha agora, antes que você se apresse, eu acho que seria sábio ver o resto do castelo E uma outra coisa Um cara barulhento do passado correndo com o bebê Ele e o totor estavam no jardim Você pode ter certeza que não é um... Não tem um Rupla lá? Ah lá Então, temos novos lugares pra explorar, mas a gente tem que checar aquele... Nossa, aquele velho é muito babaca, cara Ei, eu tenho que proteger a princesa, eu e a princesa Nossa, dá vontade de falar, pegar um drogado aí e falar Olha, um Gorgumelo, vai, pega Ele é muito chato, esse cara E ele é chato com... Ah, não, ele está aqui, está os dois babacas O do passado e o do presente Ele é chato com ele mesmo Olha, agora, meu antigo eu Devemos agradar a princesa Coloca aí de volta Eu estou acabado Matei esse filme, cara Sorria, eu digo sorria George Orbe e o mais novo A princesa, ela não... Ela não vai parar de chorar Não se preocupe, meu antigo eu Pelo menos eles agora se acertaram, né Um sabe que é a versão mais velha que do outro Nós ainda não começamos a impressionar Braço pra fora, agora Tornado, Tornado, Tornado Os dois gostaram É, muito bom, antigo eu Nosso ataque está sorrindo Olha, como é que vamos parar agora É, a gente é especialista do giro, né Ah, será que eu vou aprender o ataque giratório agora? Oh, mestre Mario e Luigi Cresceram bem, não? Estou bem... Certo da velocidade de nossa crise Um pouco, só o quê? A princesa Peach adulta O reino devem ser salvos Acho que o velho explicou Que esse novo aí, ele é muito mais chato Do que o velho Eu estarei bem aqui Enquanto você Enraiza Para a vitória O que você disse, velho feijão? Você deseja aprender nosso movimento? Eu lembro, era um movimento clássico Do outro jogo, a gente usava pra bastante coisa Bem, isso ajudará a cumprir seus deveres Mas é claro Isso será uma honra e um privilégio Venha, pratique o negócio Queijo pra cima, velho eu Não devemos faldear agora Ah, e a gente serve pra dar um mesmo Se eu não lembro, eu estou enganado Eu acho que é isso mesmo Esse giro serve pra gente dar um pequeno voo Vamos chamar essa técnica de Pulo geratório Você logo verá Precisamente porque Mestre Luide Comece a se mexer Nós estamos pronto Bem, comece as instruções Primeiro aperte R Pra fazer o ícone do Mestre Luide mudar Para o pulo geratório No próximo B Assim o Mestre Luide pode pular A e o mestre Nos ombros do Mestre Mario De lá, aperte B de novo Pra ter certeza que os dois vão girar Pra subir no céu E agora Vem a parte acadêmica Aperte na direção pra voar Eu digo Essa técnica maravilhosa Pra tirar você cruzar Quedas Onde pular Pra falhar E aí Sim, sim! Muito bom show! Eu convido que você usará isso na sua vantagem e no campo também. Eu deveria pensar que esse pulo giratório dará acesso a algumas áreas difíceis de alcançar. Agora, olhe despondar senhores, utilizem o novo buraco do tempo, salvem a nossa princesa. Agora, a menininha bebê, cara, agora ela está de boa e ela é uma belezinha, mas geralmente são muito chatas. Provavelmente eu vou ter que usar esse pulo giratório para acessar áreas. Eu vou primeiro lá na loja para ver se... Ah, aqui eu não posso entrar na terra porque tem chão de metal. Eu vou lá na loja para ver se tem alguma coisa melhor, uma arma, alguma coisa para a gente aumentar nosso ataque. Eu acho que vou ter que ir naquele buraco de cima primeiro. Apesar do Bowser ter pego os negócios, eu acho que ele não retornou para o castelo. Bem-vindo à loja Chiron, se importa comprar alguns itens, vamos dar uma olhada no que você tem no estoque. Eles tem um canhão, canhão é legal, mas eu não... Pô, é muita sequência, meu cérebro não funciona tão rápido assim não. Olha lá, agora eu tenho um item novo. Cura mais HP... Bienche e 15 de HP de todo mundo, esse aqui. Eu tenho 1500, só que eu vou utilizar para comprar armamento. O que você tem aí para nós, cara? Ah, mas ele não tem loja de arma não, tipo... Aí ó, temos aí o equipamento aí que melhora a defesa. Eu prefiro melhorar... Eu não vou dar esse aqui para os bebês não, pô, isso aqui diminui o ataque deles. Desde que se vire para se defender. Ô louco, o equipamento que os bebês estão aumenta o ataque. O problema é que não é pouco o ataque que aumenta, aumenta bastante o ataque, então... Mas eu vou comprar uma nova calça aí para o... Interessante, né? Ah... Essa é a calça nova. Ô louco, essa aqui melhora, mas essa aqui melhora mais. Por que que eu não tinha essa daqui antes? E estamos com um desconto de 18% aí no nosso cartão Gugumelo. Uma poluíde. Uma poluíde. Como eu falei, eu não vou... Porque, pô... Cai demais o ataque dos bebês. Mas também aumenta demais a defesa, né? Olha o... O bebê Mario. Vai de 14 para 39. Só que ele é quase todo meu dinheiro, pô. Deixa eu ver o que que tem aqui primeiro. Signature 1. Signature 1. Aumenta o ponto de recuperação de... Na... Usando... Gugumelos em batalha. Ah, quer dizer que se eu usar um item de Gugumelo para curar... Tipo, ele cura 20. Ele vai passar a curar 25. Esse aqui é o que mais me interessou, ó. Aumenta a experiência recebida quando você derrota inimigos com item de ataque. Ah, mas só funciona com item de ataque. Por exemplo, se eu usar um... Se eu usar a... O casco ou se eu usar a flor. Aí a gente ganha mais experiência. Aumenta a moeda recebida quando eu usei item de ataque. Insignia... É marreto ou é a carteira? Derrubar mais moeda. Ah, esse aqui é bom, ó. É a insígnia de carteira. Você ganha mais... Ganha mais moeda se a gente não fugir de batalha. Esse aqui eu vou comprar. A gente vai ter mais dinheiro, pô. Aí depois é só comprar o resto. Esse aqui a gente já tem... Tem uma chance... Tem usado batalha... Ah, ele aumenta a quantidade... A chance de eu ganhar itens. É... Insignia fácil... Ah... Olha, eu acho que eu vou comprar esse aqui. O que que é a descrição dele? Diz que... É... Facilita pra gente utilizar os comandos de ataque quando a gente usa itens. Tipo, quando eu tenho que fazer uma sequência grande. Aperta BA, Y, X e... Fica apertando... Facilita isso. 하... Esse aqui... Esse aqui,uffy, também é bom. E ó... Esse aqui ele impede a gente que... D... O Mario e Luigi, eu acho que estão... in Katas. É... Alteração de status. Usa tantos itens de ataque quanto quiser... Mas perde muito poder. Ah... Prefiro não perder poder. É... A chance de apodar a gente... Tem um Piklin. É... Carteira. eu tenho umas duvidas de quantos eu vou dar para o bebê luid é que quando eles estiverem juntos ai eles vão receber dinheiro mas eu acho que só da para usar uma de cada eles estão utilizando essa cerveja aqui essa aqui quem esta usando é o bebê mario a da carteira dei para o bebê luid esses aqui são bons mas eles só prestam se a gente utilizar os itens de ataque nem sempre eu vou estar usando item de ataque eu vou atar com a fala vou atar com o ataque normal eu vou essa insignia fácil aqui eu vou dar ela para o bebê mario ai por exemplo eu posso usar essa insignia fácil combinado com a insignia com a fala de ganhar itens ou ganhar experiência porque ela facilita a gente usar o especial com itens e a outra faz a gente ganhar as coisas ou seja se combinar as duas ai a gente pode ganhar mais fácil a experiência ou outras coisas agora eu vou dar uma falada apesar de não ser necessário eu vou falar com o doutor professor agora antes que você se apresse eu acho que seria sábio ver o resto do castelo e outra coisa ah já falou é os todos os outros bem tem uma ali em baixo perto de um save e tem uma lá no alto a do alto ta mais perto ah é e tem a parte de cima do castelo a escada ta ali ó ah não da pra acessar daqui ó ta ali no alto ah mas olha só a gente pode acessar agora que a gente pode dar aquele voo mas a gente pode dar o voo com os bebês nas costas tem uma maquina aqui eu acho que a gente vai ter que usar no futuro quando o Mario e o Luigi pulam enquanto carregam um dos bebês aperte X e Y com o momento radical os bebês farão um pulo mais alto o timing pode ser um pouco dificil para masterizar em baixo o primeiro mas uma vez que você conseguir você alcançará o os blocos flutuantes vou só dar uma salvadinha aqui porque já falei bastante coisa aqui ó ah é pra cá que eu tenho que ir ó a mãozinha apontando apesar de ter todos aqueles deixa eu ver o que tem pra cá dinheiro dinheiro grana sempre é bom aquela ali acho que foi moeda de experiência talvez será que a gente ganhou mais experiência por causa disso? eu não vou ficar explorando muito castelo agora não mas vou dar uma olhada ao redor olha lá tem uma escada que vai mais alto ainda nossa abriu muita fase mas meio óbvio que a gente tem que ir pra onde está a mãozinha apontando essa é a o quarto da princesa Peach delicioso delicioso cheiro de potiporri real vou falar a princesa Peach é a maior aberração do reino gogumelo eu ia perguntar por que que ela é uma aberração porque pô ela é a única que não é um gogumelo pô ela é uma ser humano eu espero que a princesa Toadberry e Toadipo sejam bem eu escutei que eles foram atacados por gogumelos rostos venenosos e ovnis isso é loucura a concha verde o canhão a flor eu acho ela mais útil estamos na biblioteca não era apenas ter minha mente expandida para esse livro cogumelos do terror é dito que se um monstro te atingir por trás começa no início de uma luta você começará com desvantagem se acontecer você não poderá se mexer então você terá não poderá escapar em nenhum ataque então se você está para ser atingido por um monstro tem certeza de não mostrar suas costas ei eu tenho lido esse livro o fungo temível lutador é incrível diz que você pode derrubar os caras mal pulando neles no início da batalha mas pisar num inimigo espinhudo não machucará seus então é melhor tomar cuidado ah achei que dava para ler o que estava na escritilheira cara tem medo de ler mestre dos poderosos cogumelos fale sobre uma leitura impressionante diz que atingir monstros com martelo para entrar na batalha pode deixar tonto paralisa-los parece que não funcionam todos os monstros parece que não funcionam todos os monstros mas ainda é muito bom vou ter que achar uma escada é é foi que eu pensei vou ter que largar os bebês para poder fica aí bebê não 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 bebê Olha, isso é sacanagem, é doido aí. Ah, por que que eu não... Eu deixei os bebês para trás, mas eu posso puxar eles para cá... Eu deixei os bebês para trás... Eu deixei os bebês para trás... Eu deixei os bebês para trás... Uma nova área... Mas tá aí meu povo, então a gente viu aí o mundo de volta aí no castelo... Vemos aí os dois Dodge Zwerp nos ensinando uma técnica nova... E... Como fala? Vimos novos portais se abrindo... Então a gente tem chance de atrás de novas áreas aí... Hum... Isso aqui é uma floresta, mas não é uma floresta igual aquela outra... Mas a gente vai descobrir que a área nova é essa daí no próximo episódio... Então até lá tudo de bom e fui!